Em algum momento das suas aulas em biologia você deve ter escutado sobre o nome de Luiz Pastor. Não sei se fala... é... Pastor? É, ou Joseph Lister. Lembra desses nomes? Eles foram os principais responsáveis por estabelecer no mundo científico o conceito dos germes e a teoria dos germes da doença. Meio que antes deles ninguém acreditava na existência das bactérias, dos vírus e que eles podiam causar doenças graves aos seres humanos. Essa descoberta foi um marco porque mudou a forma com que o mundo pensava em prevenção e os resultados foram nítidos com uma queda significativa do número de mortes. Mas a verdade é que Deus já tinha dito isso há mais de 2 mil anos atrás. Você sabia? Fala galera, Pastor BJ de volta na área com mais um episódio da nossa resenha semanal. E a nossa temporada agora está sendo sobre o livro de Levítico. Está gostando? Está curtindo? Está aprendendo? Creva a toa aqui nos comentários só para eu saber quem está ligado aqui, combinado? Muito antes de termos hospitais, medicamentos modernos ou até mesmo o entendimento da existência dos germes na Bíblia, a Bíblia já falava sobre maneiras de prevenir os malefícios de uma má alimentação, de uma má higiene, por exemplo. Gente, no nosso estudo de hoje, você vai ver que Levítico 11 até Levítico 15 mostra diversas orientações sobre saúde, sobre prevenções de doenças e sobre conselhos que são relevantes até os dias de hoje. Olha, a expectativa de vida no Antigo Testamento era geralmente muito mais baixa do que a de hoje. Na verdade, durante o tempo dos patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia registra idades excepcionalmente longas. No entanto, após o êxodo, a expectativa de vida parece ter diminuído significativamente. Provavelmente em torno de 40 anos e olha lá. BJ, por quê? Vários fatores. Por exemplo, a mortalidade infantil era alta, as condições de vida eram extremamente difíceis, a medicina era limitada, inclusive comparada ao que a gente tem hoje. Enfim, as doenças eram uma grande causa de morte naquela época. Diversas enfermidades que são facilmente tratáveis hoje eram muitas vezes fatais. E isso inclui infecções bacterianas, doenças parasitárias e algumas formas de câncer e até doenças transmitidas por animais e até por insetos. Meu Deus! Mas olha, essas doenças e a dificuldade com elas não acontecia por falta de orientação, não. Não, não, não. Naquela época, quando as doenças e infecções eram um grande mistério, o livro de Levítico trouxe dicas práticas de saúde para evitarem a propagação de enfermidades e melhorar a qualidade de vida daqueles que seguissem aqueles conselhos. A gente tem desde orientações sobre o que comer, até sobre quais carnes são impuras e puras e até conselhos de limpeza e de higiene. Gente, eu espero que você escute a minha orientação também. Curta esse vídeo aqui, porque essa mensagem é muito forte. Talvez eu vou falar algo hoje que vai salvar a sua vida ou vai curar alguém da sua família. Então, abre o teu coração e já aperta esse like aqui. Tá, mas agora você pode estar pensando, meu Jota, como é que Moisés sabia de tudo isso? Ele era um médico, um pesquisador raiz? Não, gente, nada disso. A resposta é simples. Levítico 11, verso 1 diz Toda essa sabedoria veio direto do Criador. Isso não é incrível? Mas sabe o que é mais impressionante? É que muitas dessas práticas de saúde sugeridas em Levítico foram comprovadas por estudos modernos. Lavar as mãos, cozinhar a carne, se afastar quando alguém está doente, entre outras, são medidas que os profissionais de saúde hoje ainda recomendam. E Deus, lá atrás, já havia deixado escrito. Cada um desses conselhos, incluindo os conselhos de saúde, são um sinal do cuidado divino. Deus se importa com você, com o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. E Ele quer que você seja saudável, feliz e pleno. O capítulo 11 de Levítico esclarece quatro lições essenciais que você precisa entender hoje. A primeira lição é que a generosidade de Deus é muito grande. Antes de qualquer aviso sobre o que devemos evitar, Ele nos orienta sobre o que devemos desfrutar. Vocês se lembram de Adão e Eva? Antes da árvore proibida, veio o conselho para apreciar todas as árvores do jardim. Esse é um belo retrato do caráter de Deus, que prioriza as bênçãos. E só depois adverte sobre os perigos. E isso é evidente em Levítico, capítulo 11. Segundo, Deus facilitou as coisas pra gente. Imagina se eu tivesse que citar o nome de cada animal que a gente não poderia comer. Só pra você ter uma ideia, se estima que hoje tenham cerca de 8,7 milhões de animais na Terra. É, tipos de animais. Imagina o tamanho da lista. Mudar pra melhor. Consertei aqui, a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Então ele facilitou e criou categorias. O animal tem casco fingido e rumina? Ok. É um sinal verde. Ah, o animal, ele tem barbatana, o peixe, né? Barbatana, escama? Sinal verde. Enfim, Deus, ele foi muito sábio. Ele não deu nomes, mas ele deu princípios. Terceiro é que a comida não é apenas o combustível pro corpo. Ela também nutre o espírito. Segundo Levítico 11, ao escolher o que comer, a gente tá praticando um ato de consagração. Isso mesmo, cada refeição é um momento sagrado. Levítico 11, Deus diz lá, eu sou o Senhor, o seu Deus, portanto consagrem-se e sejam santos porque eu sou santo. Você sabia que comer saudável também é uma forma de consagração? Eu já escutei muitas pessoas que tiveram a sua saúde física e espiritual transformadas por uma alimentação diferente. Você conhece alguém que teve a vida transformada? Conta aqui no comentário alguma experiência. Com certeza, a sua saúde física tem uma ligação direta com a sua saúde emocional. Por fim, a quarta lição de Levítico 11 nos lembra do respeito aos animais. Não é sobre o que é bom pra nós, mas também sobre o que é bom pra cada criatura, pro equilíbrio do ecossistema e da harmonia da vida. Aliás, Levítico 22, 27 a 28 evidencia a preocupação de Deus com a dignidade, até mesmo dos animais sacrificados. Mas a pergunta que não quer calar é, será que as leis de Levítico sobre as carnes impuras ainda se aplicam a nós hoje? O ponto de vista predominante é que por causa da morte de Cristo, agora a gente é livre pra comer o que a gente quiser. Mas será que é tão simples assim? Pensa comigo, o corpo humano não mudou tanto, desde o tempo do dilúvio, não é mesmo? E Jesus? Bem, Jesus veio pra purificar os pecadores, não os animais. Aí já temos um motivo pra pensar duas vezes, porque por mais que algumas passagens do Novo Testamento sejam frequentemente citadas pra invalidar as leis alimentares de Levítico, uma análise cuidadosa desses versos mostra que eles não estão anulando as suas diretrizes. Na verdade, eles estão lidando com questões mais profundas de pureza e impureza moral e espiritual, não apenas dietética. Por exemplo, Marcos 7, 18 e 19 fala sobre o que verdadeiramente contamina o homem, mas Jesus está discutindo a pureza normal, não a pureza alimentar. Já na visão de Pedro, em Atos 10, 14 e 15, Deus estava ensinando a Pedro uma lição sobre preconceito, sobre inclusão, não mudando o cardápio. Gente, essas passagens bíblicas, elas são essenciais pro nosso entendimento da mensagem maior do Evangelho, mas a gente não deve usá-las pra desconsiderar as diretrizes alimentares de Levítico. E tem mais, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, verso 15 e 16, reafirma a necessidade de santidade de nossa vida, inclusive da nossa dieta. Essa é uma citação direta de Levítico 11, verso 44, e não contrária a ela, entende? E ainda tem uma coisa que a gente tem que pensar também. A nossa sociedade mudou muito desde o tempo de Levítico. Hoje, algumas das nossas carnes passaram por processos que não podem torná-las tão saudáveis assim. Se adicionarmos o sofrimento do animal, a poluição ambiental, a evolução da indústria da carne, talvez seja a hora de reavaliarmos as nossas escolhas alimentares, ou pelo menos repensar a forma com a qual a gente consome os nossos alimentos. Eu não tô dizendo que consumo de carne é pecado, mas eu sugiro você não se deixar levar pelo seu apetite pra decidir o que você deve comer. Busque honrar a Deus, honrar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, porque isso é uma parte muito importante da santidade. Além dos conselhos de alimentação, Levítico também tem orientações sobre higiene. Olha só, Levítico 11, a gente encontra um manual de higiene avançadíssimo pra época, cheio de regras sobre o que tocar, o que comer, como se limpar. Tudo isso num tempo que as pessoas mal sabiam o que eram germes ou bactérias. Curioso, né? Rapaz! Agora, essas regras não eram só pra garantir que o pessoal não ficasse doente. Não, tem algo muito mais profundo rolando aqui. Deus queria que o povo de Israel fosse diferente, que eles se destacassem entre as outras nações, ou seja, ele queria que eles fossem santos e as orientações sobre saúde e alimentação faziam parte desse processo. Levítico 11, verso 36, diz que a única coisa que não pode ser contaminada é uma fonte ou cisterna. E aí eu te pergunto, quem é a nossa fonte de vida? Jesus Cristo. Levítico 11, verso 36, diz isso. E repare que Jesus no Novo Testamento podia tocar leprosos, podia conviver com pessoas consideradas impuras e nunca se tornava impuro, porque ele é a fonte da pureza, ele é a água viva que nunca se contamina, ele purifica todo aquele que confessa os seus pecados e se volta pra ele. E quando nós o aceitamos como nosso Salvador, nós também nos tornamos fontes de água nesse mundo. Não é incrível? A gente não precisa ser afetado pelo que está ao nosso redor, ao contrário, quando Jesus vive em nós, nós podemos ser agentes de transformação, levando pureza e positividade por onde quer que a gente passe. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade cheia de problemas, mas ele não se deixou contaminar pela violência, os vícios e imoralidade daquela cidade. Ele era a fonte de pureza em meio de toda aquela bagunça e ele quer fazer o mesmo por nós. Então, que tal nós sermos fontes de água nesse mundo? Leve pureza, leve amor, leve bondade por onde você passar e lembre-se de que isso só é possível quando Jesus Cristo vive dentro de você. Resumindo, cada uma dessas leis, incluindo as de saúde, são um sinal do cuidado de Deus. Segundo, cuidar do corpo também é uma forma de honrar a Deus. Terceiro, saúde é um presente de Deus e ele nos deu ferramentas pra gente cuidar bem dela. Quarto, alimentação e higiene são parte importante do nosso processo de santidade. Porque nessa lição você cria o compromisso de estar ao lado de Deus e de entregar, consagrar o seu corpo, a sua boca, o seu paladar a Jesus Cristo. Cuide da sua saúde. Deus se preocupa com você e com o seu corpo por completo. Por isso, se você quer crescer espiritualmente, cresça emocionalmente, cresça fisicamente. Curte-se, alimente-se bem, faça exercício, se a parte do que não é legal. E assim, honre a Deus com o seu corpo e seja abençoado pela bênção que provém de um relacionamento íntegro com o nosso Pai do Céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua saúde. Que você siga os conselhos de Levítico e entenda que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é seu, ele é emprestado. Por isso, cuide muito melhor do que se ele fosse seu. Afinal, você vai precisar dar contas do que você está fazendo com ele. Que Deus abençoe você e vamos, a partir de hoje, cuidar melhor da nossa saúde. Você topa? Escreveu topa aqui nos comentários. Quero saber quem entendeu o recado dessa lição. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.